E hoje eu vou mostrar pra vocês como não serem incomodados Como bloquear contatos ou números no WhatsApp Por que contatos? Porque às vezes você já tem adicionado o contato da pessoa Mas às vezes você não tem adicionado E aí, independente se ele é só um contato, né? Ou se é só um número, você pode bloquear das duas maneiras O que eu quero dizer é, você não precisa Ah, um número estranho me mandou mensagem no WhatsApp Você não precisa cadastrar o número pra depois bloquear Não, já tem a opção de você bloquear ele, beleza? Então, deixa eu voltar aqui Vou lá pra dentro do WhatsApp com vocês Deixa eu encontrar algum WhatsApp aqui que eu possa fazer isso Vou fazer com o meu próprio WhatsApp E aí, olha só Tô dentro do meu WhatsApp, né? Eu tenho dois números de WhatsApp Como se eu estivesse falando comigo mesmo Tipo isso Como que eu faço pra bloquear um contato? Isso daqui, eu tenho o meu contato adicionado na minha agenda Então, eu posso tocar o dedo aqui Onde tá o meu nome Toco Vai abrir Eu rolo pra baixo aqui E aqui embaixo Eu tenho a opção de bloquear este contato Então eu toco aqui em bloquear Deseja bloquear Deseja bloquear, Vinicius? Contatos bloqueados não poderão mais fazer chamadas Nem enviar mensagens pra você Sim, eu quero me bloquear Eu não quero que o Vinicius me mande mensagens Vou tocar em bloquear Bloqueei Vou voltar pra tela principal aqui agora Deixa eu escolher outra pessoa aqui Vou escolher essa moça aqui aleatória Ela tá até online Eu posso tocar o dedo aqui em cima Venho aqui pro final Tem aqui a opção também de bloquear, olha Venho e bloqueio ela Toco aqui em bloquear E fala Deseja bloquear blá 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 Contatos bloqueados não poderão mais fazer chamadas Eu posso tocar aqui e bloquear Que ela não vai mais me mandar mensagens Mas nesse caso, eu não quero bloquear ela Tá bom? Então se eu quisesse bloqueá-la Era assim que eu faria Na verdade, bloquear o WhatsApp é só isso É muito rápido, é muito simples